E aí galera, beleza? Então chegando aqui mais um final de temporada Eu desinstalei o Millenair pra melhorar a qualidade do vídeo Porque com o mod Millenair ele tava muito lag E agora tá menos lag Não sei se devem perceber Eu acho que ficou um pouquinho menos lag Então, final de temporada Esse foi ser meu último vídeo nesse mundo Eu instalei novo mod Que foi um mod aqui ó Onde eu posso fazer coisas de obsidian Daquela pedrinha que faz com lava e água E eu desinstalei o mod Mas ficou as casas Então agora eu tenho uma cidade vazia aqui Olha isso Demais E... Eu... Eu encontrei uma manada de lobos E capturei todos Então ficou muito legal Olha isso Uma manada Manada não, né? Uma manada de elefante Uma... Acho que é matilha Alguma coisa assim Enfim, muitos lobos Lobos Bom, o que que eu ia fazer? Eu não sei Tô pensando aqui Mas eu tenho muitas ideias pro próximo mundo No próximo mundo vai ser muito legal Eu vou... Eu vou fazer uma... Um prédio E... Nesse prédio Eu vou cada vez subindo ele Mais e mais Vou fazer bem na beira da praia Pra ter bastante areia E etc Ah, e eu ia... Já me esquecendo Eu já falei pro pessoal Como ele... Como que instala o Millenary E outros mods, né? Você pode instalar qualquer outro mod Naquele... Jar lá Pode instalar qualquer outro mod E... E eu vou estar também Fazendo vídeos de mods e mais mods Mostrando pra que servem E como funcionam Quais seus lados bons e seus lados ruins Vou fazer tutoriais Muitos tutoriais E... Muitos... Muitas... Muitos... Assim... Muitas sugestões que vocês derem Eu vou fazer Eu vou fazer na sessão Aqui na sessão não, né? Fazer tipo um programa Que... Eu vou fazer as loucuras Então vai ser loucura Alguma coisa Todo vídeo Ah é, eu esqueci de falar Eu vou mudar o nome Da série Não vai ser mais Império Play Porque... Tá... Tá feio Tá muito feio E aí eu vou botar O que... Vou botar outro título Que eu ainda tô vendo Mas eu acho que vai ser Alguma coisa com Minecraft Alguma coisa assim Eu não sei se vocês quiserem Dar umas dicas Umas dicas Aí Eu ficaria agradecido E aí eu boto créditos De quem eu tirei ideia É Vai ficar legal E no próximo vídeo Eu pretendo fazer também Um enorme casa Para os meus cachorros Pretendo Botar nomes dele Fazer coisas mais Para vocês participarem Ser mais participativo Mais interativo Algo mais legal E... Para não perder a graça, né? Porque... Ser sempre a mesma coisa E começar a ficar sem graça E eu também Tirei esse... Um tempo Para... Um tempo Para mostrar O meu Minha montanha-russa Que... Eu fiz uma montanha-russa Bem maior Ficou muito legal Não, não Não, hein? Não Afé E aí Eu vou mostrar Para vocês Como ficou Uma montanha-russa Uma montanha-russa Não sei se vocês já jogaram Um jogo chamado Rolecosta Que é de montanha-russa Aí eu fiz ali Do lado Uma espécie de Boa de costa Que seria Não uma montanha-russa Mas... Quer dizer Uma montanha-russa Só que de... De barco, né? Isso aí é bem legal Não Não Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ufa Nossa Eu fiz uma limpeza No meu computador Para ver se saiu um pouco Do lag Deixa eu botar aqui No... No time Aí Agora vamos ver Se melhora Ah, que merda Não, 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 não É, pessoal Achei que Parece que não vai ser hoje Não vai ser hoje Que eu vou conseguir mostrar Essa montanha-russa Vamos ver se agora vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vai Yeah É muito grande Essa montanha-russa Opa Lava Uh Parece o show do terror Agora A pessoa leva um susto Pulava Hehehe Ai, ai Eu me divirto com isso Ah, não Desgraçada Essa vaca Atrapalhou tudo Mas tudo bem Olha a torrezinha Uh Ah, eu mudei a textura Do meu carrinho Ficou muito legal Uh Man Vai lá Chaps Uh É, muito legal Olha agora Não, agora não Já, já Aí, ó Oh Água Hehehe Hehehe Ai, ai Tô parecendo criança Opa Agora, abrir Ali tem uma alavanca Que você tem que abrir Abrir não Mudar lá o negócio Pra você poder sair Ó, pronto Viu? Parecia que eu entrei no portal do Do The Nerd Do The Nerd Aqui acabou Então é isso pessoal Eu queria mostrar Minha montanha russa E eu vou botar ela pra download Pra quem quiser Dar uma olhada melhor nela E ver se ela ficou boa E é isso Até o próximo vídeo Falou Playhard falando Playhard se despedindo Playhard indo Du 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 Du